Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Ela lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Ela lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca a raba em mim Taca a tabaca em mim Abola lentim Passa como da primeira vez Taca a raba em mim Taca a tabaca em mim Abola lentim Abola lentim Abola lentim Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim Passa como da primeira vez